Encarei o Agrinho como uma possibilidade de ver uma melhora na aprendizagem dos alunos. E comecei a usar a metodologia do programa, comecei a usar na sala de aula. E eu vi o resultado dos alunos. Alunos que antes não contavam as coisas, eram desmotivados, eles começaram a participar, começaram a se interessar. Então foi muito bom. Aí eu vi que o Agrinho, ele me ajudou muito como uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de motivação para esse tipo de alunos, que têm dificuldade em aprender. Na minha vida profissional, mudou muito. Porque eu vi no programa Agrinho uma melhora na aprendizagem. E quem é professor, sabe que o dia a dia de uma sala de aula não é fácil. E nós temos que ensinar da melhor maneira possível. Então o Agrinho, para mim, é uma ferramenta de trabalho muito útil. O resultado que eu vejo, antes e depois, nas notas. Então os meses que eu trabalho com o Agrinho de forma mais intensiva, são os meses que as crianças melhoram. Com certeza é uma sementinha do bem. Porque quando as crianças mudam de ano escolar, cada vez que elas te olham, elas lembram. Lembram do quê? Do Agrinho. O cenário tem uma estrutura com o programa Agrinho, que é ótima. Primeiro, ele tem o site, que auxilia muito o trabalho do professor. Aí depois, ele também oferece os instrutores. E sem contar também que o material, né? Os livros didáticos que eles oferecem. Também no ano que eu trabalho, com o terceiro ano, é um livro de alfabetização, que eles estão encerrando a alfabetização deles. É um livro que eles gostam de trabalhar. E a partir daquele livro, a gente cria. A gente cria.